É só chegar e papo Tá toda preparada, tá doida pra sair Tá toda assanhada, tá louca pra curtir Vestido atarracado, não para de subir O sol do alto é só o brilho, a boca pode vir DJ volta à prisão e solta o pancadão Ela vai descendo, descendo até o chão Ela me deu mole, ela me chamou Do jeito que ela tá, é só chegar e papo É só chegar e papo, é só pegar e papo Se deu mole na balada, eu vou chegar e papo É só chegar e papo, é só pegar e papo Faz carinha de safada, tatarada, eu vou que for Tá toda preparada, tá doida pra sair Tá toda assanhada, tá louca pra curtir Vestido atarracado, não para de subir O sol do alto é só o brilho, a boca pode vir DJ volta à prisão e solta o pancadão Ela vai descendo, descendo até o chão Ela me deu mole, ela me chamou Do jeito que ela tá, é só chegar e papo É só chegar e papo, é só pegar e papo Se deu mole na balada, eu vou chegar e papo É só chegar e papo, é só pegar e papo Faz carinha de safada, tatarada, eu vou que for É só chegar e papo, é só pegar e papo Se deu mole na balada, eu vou chegar e papo É só chegar e papo, é só pegar e papo Faz carinha de safada, tatarada, eu vou que for